E aí, galerinha do Basílio, tudo bem com vocês por aí? Espero que sim! A primeira atividade que a gente vai fazer essa semana, ela se chama pêndulo, tá certo? Vocês vão precisar usar muita coordenação motora, agilidade, velocidade e também a memória, a inteligência de vocês, porque a gente vai fazer uma retomada de algumas palavrinhas e algumas letras que a prof de vocês ensinou nas últimas semanas aí, tá certo? Então, agora eu vou explicar quais são os materiais que vocês vão precisar pegar. Vocês vão precisar da ajuda de um adulto para montar principalmente a primeira parte e depois para auxiliar vocês na hora da brincadeira também, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês quais são os materiais e como a gente vai proceder com a brincadeira, tá certo? Para montar o pêndulo, vocês vão precisar então de uma vassoura ou um cabo de vassoura, corda ou barbante, mais ou menos 60 cm ou 1 m, depende da altura da cadeira de vocês, Garrafa pet e duas cadeiras. Então, para começar a montar o pêndulo, a gente pega a garrafa pet, vai tirar a tampa, colocar a corda dentro da garrafinha, no meu caso aqui eu já coloquei milho de pipoca dentro para ela ficar mais pesada. Vocês podem colocar água na casa de vocês ou pedras ou qualquer outra coisa para que a garrafa fique um pouquinho mais pesada, para que ela balance melhor e a outra ponta da corda, vocês vão colocar e dar um nó bem no meio do cabo da vassoura, tá certo? E vai ficar assim, uma pontinha na garrafa e a outra no cabo da vassoura. Para organizar as palavras, vocês vão precisar de papel, canetinha ou caneta e uma tesoura. As palavras que vocês vão copiar na folha e depois recortar, elas estão sendo encaminhadas para vocês no arquivo que vai estar junto com esse vídeo aqui. Ali no arquivo vai estar bem explicadinho quais são as palavras e a forma que vocês vão ter que recortar essas palavras, separando elas em sílabas. Agora vamos montar a brincadeira. Vamos pegar as duas cadeiras, colocar uma de costas para a outra e deixar um espaço entre uma e outra, onde a gente vai apoiar o cabo da vassoura. O pêndulo vai balançar, que no caso é a nossa garrafa, ela não pode encostar no chão. Ela vai balançar de um lado para o outro e as nossas palavras e sílabas nós vamos espalhar elas todas no chão, para que elas fiquem todas embaralhadas. Agora que as sílabas estão todas embaralhadas, vocês vão precisar da ajuda de um adulto. Essa pessoa vai ler uma palavra e essa palavra que ela leu, vocês vão tentar pegar as sílabas e montar a palavra. Só que vocês vão ter que ter muita velocidade e muita concentração para pegar as sílabas certas e para tomar muito cuidado para o pêndulo não encostar em vocês, está certo? Para a garrafa ou a corna não tocar o braço nem a mão de vocês. Então, quando vocês montarem uma palavra, o adulto vai ler outra palavra e assim por diante. E quando a garrafa estiver perdendo o embalo, vocês podem continuar empurrando ela para que ela continue balançando de um lado para o outro. Uma variação bem legal que vocês podem fazer também é, ao invés das palavras, das sílabas, fazer com os números. Escrever em uma folhinha os números de 1 a 10 ou os números que vocês estão aprendendo e recortar todos eles, da mesma forma que a gente fez com as palavras e com as sílabas, está certo? Então, vocês vão embaralhar esses números embaixo do pêndulo e vocês vão ter que, devagarinho, sem bater no pêndulo, colocar eles na ordem. Ela pode ser na ordem crescente ou decrescente. E para as crianças que ainda não sabem ler, por exemplo, das crianças ou turmas do pré, a gente pode fazer essa mesma atividade com figuras. Pegar figuras, recortar elas pelo meio, por exemplo, ou em quatro partes, se for uma figura maior, para que elas possam pegar as partes da figura e ir montando na parte de baixo da brincadeira. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti